E ainda não foi dessa vez que o Cuiabá conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. O time recebeu o Ceará na Arena Pantanal e até saiu na frente. O atacante Elton fez o primeiro gol do jogo. Só que o Ceará buscou a virada. Primeiro, Lima deixou tudo igual na Arena Pantanal. E depois o cuiabano, Jael, o Cruel, virou o jogo para o time cearense. O Cuiabá ainda conseguiu arrancar o empate, de novo, com ele. Jenison saiu do banco de reservas para, nos acréscimos, conseguir deixar tudo igual. 2x2 e o Cuiabá ainda não venceu na Série A. Aliás, esse foi o sexto empate do Cuiabá na competição, que já é o rei do empate. Ao lado do próprio Ceará, é o time que mais vezes terminou o jogo empatado nessa competição. E o técnico Jorginho falou sobre mais esse resultado em que o Cuiabá não venceu. Nós tivemos contra o Bragantino, o Red Bull, foi um jogo excepcional. Fizemos um excelente jogo, muitas oportunidades. Não conseguimos convertê-las em gol, apenas um. Eu acho que a equipe está muito bem equilibrada, taticamente. Ela está forte defensivamente, no meio campo a gente está construindo muito bem. Inclusive, chegando com grandes possibilidades de finalização. Então, a gente tem trabalhado agora, tendo um pouquinho mais de tempo. Provavelmente, claro, vou ter um tempo maior na próxima semana, um jogo pós-Ceará. Mas sabemos o quanto esse jogo é importantíssimo para a gente, já que a gente não teve até agora uma vitória. E é isso. Na próxima rodada, o Cuiabá vai até Santa Catarina, onde enfrenta a Chapecoense. Mais notícias do nosso esporte? Fica ligado com a gente aqui no leagora.com.br. E aí